Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aquele vídeo mensal de jogos gratuitos para Xbox, mas não são jogos que são free-to-play. Falar de free-to-play é fácil né, vem na página aqui do Xbox, vocês verão vários listados prontos para baixar, tanto pelo site quanto pelo console. A ideia do vídeo é mostrar para vocês que existem jogos que são gratuitos para você aí resgatar com a sua assinatura Gold, que não são aqueles jogos mensais. Então bora lá, sem enrolação, vou tentar focar nos jogos 360. Se você é assinante Gold, tem coisa para você, se você não é, também vai ter coisa para você baixar. Partiu! Nesse mês, para quem é Gold, a gente tem o Santos Roll 2, que é um repeteco, infelizmente ele tem uma DLC gratuita. Não esqueçam de baixar, tá? O Santos Roll 2 é um jogo para o Xbox 360, ele é reto, compatível com o Xbox One, ou seja, resgata e o jogo será seu para sempre, mesmo que você não for jogar agora. Não esqueça de pegar a DLC gratuita, fechou? Falando de 360, a gente tem o Port Royale 3, ele também está na Live BR, assim como o Santos Roll. Ele é um jogo aí meio que de estratégia, tem a ver com pirataria e coisa do tipo. Ele não é um Sea of Thieves, aliás, não tem nada parecido com o Sea of Thieves, mas vale a pena aí você resgatar para ser mais um jogo na sua biblioteca para você jogar futuramente, né? Nem sempre a gente resgata o jogo, a gente joga na hora. O Explosion Man também está gratuito na Live Brasileira, vai lá, resgata. Ele é um jogo plataforma 2.5D, com os puzzles bem divertidos de se fazer. Jogo de 360, funciona no Xbox One, será seu para sempre. A World of Kiflins, já apareceu diversas vezes aqui no canal, está disponível gratuitamente para Gold na Live Japonesa. O World of Kiflins era um jogo na época do 360, feito para brincar com os avatares, né? Ele é meio que uma espécie de RPG que você joga com o seu avatarzinho 360. Mesmo que você não tenha, esteja no Xbox One, ele cria lá um jeito de você jogar maneiro. Falando de jogo 360 também, a gente tem o Dark Void. Dark Void é um jogo da Capcom, está disponível na Live Coreana, para quem é Gold. Mexe aí com terceira pessoa, né? Temas tecnologia, gravidade e coisas do tipo. Vale a pena para você resgatar, resgatando agora, o jogo será seu para sempre. Lembrando que eu estou gravando este vídeo dia 3 de agosto de 2022. Se você acessar este vídeo depois do dia 3 de agosto, ou depois da metade do mês, ou em setembro, pode não ser que os jogos estejam gratuitos. Falando de 360 também, a gente tem o Doritos Crash. Ele é um jogo tipo Olimpíadas do Faustão. Se você tem 360 ou Xbox One, vai funcionar da mesma maneira. Tem conexão online, você pode jogar também offline. Não tem problema, tá? Diversão para toda a família. Esse daqui é um jogo completo, que é o Tio Human, ou Tio Human. Tem uma DLC também ali para você pegar. Ele é um jogo de ação, aventura e RPG. Inclusive tem vídeo no canal, que é um dos vídeos mais acessados, desde que eu descobri que ele é gratuito, tá bom? Ação em terceira pessoa. Não é um baita jogo assim, mas pô, jogo 360 gratuito, para ter na sua conta para sempre, reto ou compatível com o Xbox One, vale muito a pena, cara. E falando de 360, a gente tem o Crick Down 1. Acho que todo mundo já sabe que o Crick Down 1 está gratuito. As DLCs também estão gratuitas, o Crick Down 1 é ação de tiro em terceira pessoa, tá? Tem um visual cartunesco aí. Então se você não conhece a série Crick Down, dá uma chance, porque o primeiro e o segundo jogo são bem divertidos. 360 funciona no Xbox One, vai lá, resgata, será seu para sempre. O Crick Down 2 também está na mesma pegada com as DLCs gratuitas. Lembrando que o Crick Down 1, o Tio Yuma e o Crick Down 2 não precisa de Gold, eles são gratuitos mesmo. Vai lá e resgata e faz a festa, tá bom? São jogos aí para ficar na sua biblioteca eternamente. Mais um de Xbox 360 é o Icaruga. Ele está gratuito na Live Argentina, gratuito mesmo, não precisa de Gold nem nada. Ele é um port de um jogo de nave, também bem conhecido nos fliperamas. Você vai curtir demais essa ação aí, de baixo para cima. Recomendo fortemente, tá? O jogo será seu para sempre. E falando ainda de jogo de 360, a gente tem gratuitamente na Live Argentina, Space Invaders. A versão Space Invaders Infinite Gene, tá gratuita. Acho que vocês lembram, né? Daquele joguinho de nave de antigamente, ele foi refeito diversas e diversas vezes. Vai lá, resgata, jogo de 360 será seu para sempre. Lembrando, esses jogos são por tempo limitado. Pode ser que daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias eles não estejam mais disponíveis da maneira que você está vendo no vídeo. A gente tem o Demol, Demol, o grande Demol, né? Live japonesa, disponível gratuitamente para você jogar. Tem gente que eu conheço que já fez 1000G nesse jogo aqui. Ele é um vida de inseto que não deu certo, tá? Dá para fazer conquistas, dá para jogar até o final. É a versão completa, será seu para sempre, ficará na sua biblioteca até o dia que você quiser jogá-lo. Vou começar a falar agora de Xbox One para a galera que pode ter deixado passar aí ou nunca ter visto, tá? A gente tem o Phantom Dust, que é da Xbox Game Studios. O jogo é inteiramente gratuito, do começo ao fim. É um jogo completo, você não precisa investir em moedas, em nada e coisa do tipo. Ele tem o multiplayer, mas a galera joga mais pela campanha, tá? Phantom Dust é gratuito, vai lá no seu Xbox One e resgata. Tem uns jogos gratuitos mais recentes, que é para Xbox One, como Multiversus. É um jogo de luta maneiro e, mano, cara, eu adoro Multiversus. É viciante demais, velho. É um jogo que você pode tanto jogar o Season Pass gratuitamente e ir abrindo os personagens na marra ou adquirindo os pacotes para acelerar isso daí. Ele está em beta aberto, porém ele já está perto de lançar a versão final. Vale a pena você aproveitar. Mais um recente, que é para Xbox One, é o Capcom Arcade Stadium 2. Só que ele não é totalmente gratuito. O que ele tem de gratuito? Ele tem a DLC de Invencibilidade, ele tem o próprio jogo em si. Ele tem o jogo que é o Sonson, cara. Quando você baixa ele, o Sonson já vem de graça. Então você pode jogar lá e fazer algumas conquistinhas com ele. Nessa pegada de Multiversus e coisa do tipo, a gente tem o próprio Space Johnny, o Legacy The Game. Ele é um beat it up maneiro, cara. Para jogar com até 3 pessoas, se eu não estou enganado, é isso? 3 pessoas. 1000 Gzinho para você aí tentar fazer. Infelizmente ele não tem online. Eu acho que a maior perda dele é não ter online. Ele só tem local co-op para 2 a 3 jogadores. Mas ele tem conquistas e dá para você farmar aí uns pontinhos numa boa. Esse é gratuito mesmo, não precisa de Live Gold. Assim como também o Space Jam é o Inops. Está disponível na live americana. Vai lá, resgata. É um jogo de plataforma bonitinho que você controla aí uma bolinha preta. Que tem que juntar com outras bolinhas pretas e passar por diversos objetivos. Cara, já vi diversos jogos nessa temática e é bem legal. Bom, está aí o vídeo, galera. Não coloquei muito free to play. Me foquei mais nos jogos 360. Espero que vocês tenham curtido. Resgatem rápido o vídeo feito em 3 de agosto de 2022. Se vocês forem ver depois, se alguém recomendou muito tarde, talvez não estejam gratuitos. Seja para Gold ou seja para quem não tem Gold. Fechou? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui! Fui!